Fala, galera lindas do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de quem? Vocês! E hoje, meus amores, estamos aqui, o trio Parada Dura, este trio maravilhoso que vocês amam, que vocês adoram. Se não ama, não adora, finge que ama e que adora. E deixa seu like, aquelas. Pra quê? Pra um desafio muito desafiador, principalmente o quê? Nesse dia frio, que tá um dia em São Paulo, muito frio, mas eu tenho uma coisa pra informar. E quem derreter o gelo mais rápido vai ganhar mil reais. Mentira, o Pix vem aí! Calar a boca do seu filho, gente, vocês vão ver no final do vídeo. O Pix, o meu Pix, eles sempre te prometem que ganha sou eu. O meu Pix é meu e-mail, tá? Já sabe, já bota aí pra você poder mandar. O meu também. Não é você, Beto, mas... Enfim, galera, o que vai acontecer? Cada um de nós tem 30 segundos pra ir atrás de alguma coisa que vai lhe ajudar a derreter o gelo. Então, eu já tenho uma coisa aqui na minha mente, na minha cabeça. Eu não tenho nada, minha cabeça tá vazia, vazia. Não sei, não, não sei mesmo. Eu acho que eu vou sair procurando, talvez eu vejo. É, na cozinha, sei lá. Bom, 30 segundos. Vamos tirar dois ou um, né? Como eu já pensei... Ah, vai cada um de uma vez, né? É, cada um vai de uma vez. Tudo bem. Dois ou um. Ai, que bom, né? Dois ou um. Gente, para! Dois ou um. Ah, dois ou um. Ai, eu sou a primeira. 2, 3 e já. 6 é par. Ganho um. Segunda. Você já tá perdendo, só de começar eu tô perdendo? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Os últimos serão os primeiros, cala a boca? Acho que não. Acho que sim. Não. Vai. Então, a partir de agora, Daniele, você tem 30 segundos. Ai, meu Deus. Ei, gente, o que eu vou pegar, gente? Ai, será que o ferro de passar dá? Não dá para ligar na água, né? Ih, vai falar que eu vou morrer. Vou pegar, vou pegar o paninho. Vou pegar o paninho e vou secar gelo. Uma vez eu fiz isso com um menino que estava lá em casa. 7, 6, 5. Vou contar, teve uma vez que o moço lá, pedreiro, foi arrumar lá em casa. Aí ele levou o filho dele. Aí o filho dele era bagunceiro, igual um cão de pano manco. Aí eu falei, ah, menino, vai te secar gelo seco. Aí eu fiquei pensando, engraçado, né? Peguei, dei um tanto de gelo para ele, dei um paninho e ele ficou secando. De verdade, gente, de verdade. E ele ficou lá se divertindo, chocada. Eu pensei que tu ia pegar a minha coisa, mas tu não pegou. É isso daqui. Agora é você, né? Vai, vai, antes que eu comecei a teta. É isso que eu não dei. Um, dois, três, e corre. Vai. Aí eu vou num muito óbvio, porque eu não sei como vocês não vieram. Mas que eu caí. Gente, como ninguém vai pensar nisso? Porque ninguém vai no caso andando, né? Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Você jogou. Você jogou? Tomara que... Tomara que não me chame. Ótimo. Gente, eu tô com raiva da Carol, porque ela já tinha pensado no vídeo. Antes do vídeo sair, ela não tinha pensado. Tu ganhou do dois ou um entre nós? Vai, 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 vai. Arthur? Vamos lá, eu faço uma ideia. Um, dois, três, e... Valendo. Tomara que ele tropece. Vou usar a máquina de secar. O que você acha? Acho que vai ser ótimo, inclusive, não vai quebrar nada. Véi, eu pego um balde. Não, eu acho que vou pegar um balde. Ficar molhando na água pra derreder. Luz, dando água na água. Sua mão vai congelar, você não acha? Não, e só um detalhe, que tá um frio, porque senão poderia botar até no sol. Mas olha aí, gente. Tá muito no balde. Tá nevando em São Paulo. Três, dois... Peraí, você tá pegando água quente, Arthur Bicalho? Você pegou água quente? Gente, só uma observação, que até daria pra colocar no sol. Olha que dia incrível que tá. Tá tipo um dia indramado. Meu Deus, a gente vai dar pra esse gelo. Ih, ih. Então, agora sim, já estamos aqui. Olha as nossas pedrinhas de gelo. Será que sai já? Gente, é uma pedra grande, tá? É uma pedra grande. Ui, eu tô arrepiando. É tipo um iglu de pinguim. É verdade. Gente, seguimos. Meu Deus, tá muito frio pra segurar. É uma super, hiper, mega, big pedra de gelo. Não é um gelinho, tá? Tá muito frio. Tá, tá frio. Com, vamos começar? Vamos. Você nem falou de ano, menina. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, gente, filha. Eu tô aproveitando, ó. Vou aproveitar o dedo. Seu pano não tá nem molhando. Nossa. Nossa, eu vou arrebentar esse desafio. Ninguém vai ganhar mil reais naqueles caral. É indícula. Eu odeio ela. Eu tô indignada. Não tô feliz. Não tô contente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não esqueci que era vidro, gente. Imagina. Eu tenho que pagar uma mesa da Carol Preson. Olha ali. Ele tá cansando. Eu acho que ele tá cansando. Ah, não foi você? Você usa esse seca do centro? Nossa, também ele vem de fraco. A água daqui dentro do balde tá muito gelada. Eu vejo pra vocês. Gente, meu pão nem morreu. Gente, ferrou. Agora eu tô... Tenta ser esperta demais. Isso que tá. Tá quente do mesmo jeito. É, isso que tá. Eu vou querer enjeitar. Que catia da Dani. Seca gelo, minha filha. Mandou o menino secar, agora paga teu secado. Ó, Jô. Ai, gente, olha que lindo isso. Amigo, cheiro caiu no meu palco. Não, foi horrível. Meu Deus, você conseguiu filmar isso. Não, que Jesus, eu sou horrível. Gente, não foi legal. Gente, eu vou inventar uma obra de arte assim. Olha que lindo. Não tá legal isso daí. Tá lindo, ó. O negocinho aqui. Achei horroroso. Vou ter que botar a mão aqui dentro pra ficar mais quente. Olha, fica girando. Gente, é uma obra de arte. Eu inventei. Olha que obra de arte que eu inventei. Então, expõe assim no seu museu, mas você vai ter que ficar assim lá no museu, ó. Pra sua obra funcionar. Mas bonita ainda a obra de arte assim. Quem compraria? Comenta aí se você compraria essa obra de arte. Ninguém, gente. Ninguém. Você compraria, Arthur. Eu nem tenho nada. Dorme, neném. Só se eu ganhar um pico de mil reais, é um quarto de mil reais. Eu acho que eu quero alguém lá. Calma a boca. Não tem que achar nada aqui, não? Olha! Olha a minha obra de arte, gente. É muito sério. Eu não tô zoando. Olha que bonito essa obra. Não tá bonito? Imagina botar uma luz de LED embaixo. Ia ficar tudo. Não? Não. Eu tô achando um e não. Bonito não deu, não. Tá divertido. Não, amiga, tá. Olha aqui, gente. Eu tô fazendo assim que acho que tá derretendo mais rápido. Você acha que tá derretendo também? Eu acho que tá. Mas tá ficando gelado, gelado. Tá bom, me dá o prêmio aí de último lugar. Ô, Daniela, eu só queria te dizer que você teve a opção de pegar o sacador primeiro. Eu nunca pensei nisso. Você que teve essa ideia, porque você é muito sapequinha. Porque antes desse vídeo começar, você já deveria ter pensado nisso, porque eu não pensei. É, nem eu. A gente veio gravar esse vídeo lá no sul, lá na sua casa, que eu sei que lá tá aquecedor de pé. É mesmo, tem aquecedor. Não tem, não tem? Eu vi que você postou no banheiro da sua casa. Eu assisto seus stories. Quem assiste stories da Carol Bresoli? Eu assisti o seu também. Pois é, se eu não assisti, eu quero... Gente, olha aqui, eu tô amando essa obra de arte. Diz que vocês não queriam ter em casa uma obra dessa. Olha que bonito, Dani. Para. Você é invejosa? Fala que sim. Sim. Mentira. Gente, eu tô aqui rompendo em fé, viu? Eu tô rompendo em fé, entendeu? Eu tô acreditando em mim mesmo. Estragou. Às vezes esquenta, por quê? Às vezes esquenta e ele cansa. Gente, tá queimando. Esquenta. O meu secador lá em casa, ele costuma cansar de funcionar. Bota a mão aí pra você ver. Ai, que delícia. Mas tá quentinho. E agora? Vai. Não desconectou na tomada, não? Olha eu aqui, olha, meu amor. Eu tô aqui já, ó, quase acabando. Queimou. A minha casa acabou de começar. Amiga, sério? Queimou? Não vai ser queimada, ele deve estar esquentada. Ele cansa. Que? Não. E agora? Eu vou chupar gelo. Pode chupar? Nossa, vocês vão ser louco. Num frio desse, eu criei uma sopa quente aqui nesse vídeo. Vocês estão encolhendo gelo. Esse povo é todo doido. Vamos ver qual que tá maior? O meu e o seu? Olha aqui, gente. O meu tá menor que o seu. Olha isso. Arthur. Tá funcionando na técnica. que ele tinha que ficar mexendo. Arthur Bicalho. Mais um dia sendo humilhada por esse menino no desafio. Não vale, velho. Tipo, na bola de cola, a gente foi humilhada. Não, humilhada. Todo mundo aqui... Cala, todo mundo me vou te matar. Gente, eu vou bater no Arthur. Olha aqui, lutando. Eu vou esperar... Não, não tem problema. Eu vou esperar o meu secador voltar. Eu acho que é isso. E aí, filho, aí... Isso acontece sempre? Ele vai vir. Vem. Eu alencaro também, isso acontece. E é da mesma marca que o seu. Acho que é o problema deles. Eita, mostrou na marca. Eita, eita, eita. Eu acho que tem um cheirinho de queimado do meu secador. Eu acho que eu vou aceitar a minha condição de último lugar. Vou tentar de novo. Porque não, gente. Olha aqui o meu gel... Oh, de verdade. Não, tá congelando, gente. Não tô aguentando mais. Eu já raspei de todo o conteúdo. Você vai perder, você vai perder. A Carol vai perder. E eu também, né? Pelo visto. Mano, o Arthur foi muito... O Arthur sempre tem umas ideias de meado. Arthur, eu não gosto de você. Acho que eu ia sobreviver naquele reality no limite, sabe? Eu ia ser o ganhador. Eu ia ser a que ia ficar fazendo skin care lá. Falar, gente, essa argila aqui do lado... Ah, os humilhados eram adaltados. Acho que você tem que ser esperta, viu? Vai, amiga, a gente não pode perder o Arthur de novo, né? Eu tô até do lado dela. Porque eu, ele tá aproveitando do meu secador. Não, o Arthur é ele. Não gosto dele, não faz verdade nele. Acho ele incoerente e falso. O Arthur, você é falso. Ó, eu tô aqui, entendeu? Cláudia própria de silicone. Parece. Só quem conhece sabe. E é... Gente do céu. O tempo de quebrar a casa da Carol Brasil. De novo. Vai dar um barco. Vai no meu celular. É a prova d'água. A prova d'água, não a prova de gelo. Eu tô com o gelo aqui embaixo, olha. Porque eu tô triste e não tô feliz. Nossa, sério. Eu não tenho capacidade, gente. Quem gosta de mim sabe que eu não tenho capacidade, eficiência. Não tenho. Para de novo. A escultura dela girando. Girando, girando pra um lado, girando, girando pro outro. Ah, gente, o pregataz. Olha, é uma obra de arte. Pelo menos eu descobri que eu sou uma artista. Olha, gente, fica rodando só com a minha energia. Mestre dos magos. Eu aqui, ó, com a mão toda emburacada. Pera, é só aqui nesse canal mesmo, viu? É cada coisa que a gente tem que viver. É, eu derramou em mim. Terrei. Você acredita que agora que eu tô sentindo que o meu negócio tá indo, eu descobri uma fórmula que chama aquecimento de amor. Tem que colocar as suas mãos e ficar assim. Dando muito carinho e amor pra eles. Se é carinho, eu quero ter carinho seu. Nossa senhora, vai arrancar o couro. Deixa eu ver como é que tu tá. Ah, gente, dá o prêm pra ele. Eu cansei. Olha aqui, olha essa humilhação que eu tô. A gente nem colocou tempo. Eu vou perder. Eu vou perder de W.O. Sabe W.O.? Fala sério, parece que eu nem participei. Tá invejoso? Não, vou fazer minha técnica aqui. Não fica triste, Gelinho. Eu amo você. A gente não ganhou, mas tá tudo bem, porque na vida é assim. Um dia a gente perde. Um dia a gente perde de novo. Eu vou jogar no águro dela que vai ver se é uma idóia. Tá jogando o águro no secador pra queimar de uma vez por todas. Não, não é. Tá bem assim. Eu vou cantar uma música que vai ser a música que vai me representar todos os vídeos do canal. Que é de uma cantora contemporânea, que é assim. Há mais um dia de luta, depois um dilúvio. Eu tô molhando a casa inteira. Eu queria esse Pix desse. Ai, eu me molhei toda. Ai, minha cara. Eu nunca quis esse Pix, nunca precisei. Desculpa, amiga, mas se tu quiser, tu pode me ajudar pra gente ganhar. E o Arthur não ganha. Não, que bobeira é essa? O Arthur tá até soprando o balde, velho. Não dá, juro. Olha, gente, Blade Blade. Ah, eu tô gostando disso aqui, ó. Será que se eu quebrar o gelo eu consigo derreter ele mais rápido? Não vai quebrar no prato, não é filho? Sim, ó. Não vai quebrar o prato. Arthur! Não sei. Eu também, filho. Quem sabe, né? Quem vai quebrar? Não vai. O negócio é ganhar do Arthur. Não vou aceitar não ganhar do Arthur. Concentrado. Tô concentrado. Não sei se vai dar certo. Esse vídeo vai ser o mais longo do canal da Carol Brasolich. Com cinco horas de duração, a gente segue aqui, firme e forte na competição. Menos eu, que sou uma trouxa, mas ele segue. E agora eu tô patinando, ó. Gente, é complicado o negócio. Eu tô todo molhado. Eu tô começando a queimar minha mão. Gente, não é impossível. Cadê o Arthur? Eu acho que eu vou ganhar. Gente, o gelo tá indo embora. Enquanto isso, eu... Pugitivo. Pega o pano da Dani. Não vai pegar nada. Ganha aí, eu acho. Não tem mais nada. Não é possível. Idiota. Você que é dor. Gente, quase que eu não ganhei. E na hora que eu fiquei na mão mesmo. Foi trabalho braçal. Mostra aí, galera. Meu braço tá doendo. De tanto que eu fiquei mexendo de um lado pro outro. Eu não gosto disso. Não tem nada. Só tem sujeiro mesmo. Não vou convidar mais o Arthur a procurar esses desafios. Ele sempre dá um cheio. Eu já tinha um braço mesmo. Eu tava, mas é que ele começou a cair. Esse foi o meu problema. Eu não conseguia segurar ele porque eu me queimava. É isso. Meu Pix é R$102,00. Se eu quero ser. Tá? Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag gelo. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Eu muito vocês. Tchau. Tira, tira, tira. Perdedora de novo ali. Novidade, né, gente? Pra quem gosta de... Que novidade. Novidade.